Aqui eu tenho 400 gramas de carne seca, essa carne eu coloquei na água por umas 3 horas, sempre trocando a água para tirar o sal. 3 folhas de louro, um kit de feijoada, 2 linguiças calabresa, 300 gramas de bacon, um caldo de carne, eu peguei esse no sabor de bacon, um tempero para feijão, uma cebola grande picada, 700 gramas de feijão preto. Eu lavei bem esse feijão e coloquei de molho nessa água, essa água a gente vai usar para cozinhar a nossa feijoada e eu deixei de molho por aproximadamente 4 horas. Pronto, o feijão já está na panela, agora eu vou colocar a carne seca, tirei toda a água e vou colocar o bacon, a cebola. 5 dentes de alho amassado, eu amassei com pimenta do reino, o caldo de carne, o tempero de feijão, o louro. Sim gente, como vocês viram, eu coloquei o pimentão, esqueci de falar para vocês lá que tinha que colocar o pimentão. Então é meio pimentão grande picado. E também já coloquei o tempero para feijoada, que acabei esquecendo de falar também. Agora eu vou colocar na pressão por aproximadamente uns 10 minutos e eu volto para colocar a linguiça e mostro para vocês. Pronto gente, depois de 8 minutos na pressão, eu tirei e o feijão ficou assim. Agora eu vou colocar a linguiça, mexer e vou colocar na pressão mais um pouco. Então gente, esse foi o resultado. E ficou muito gostosa gente, é muito fácil de fazer, não é tão difícil, tá? Eu espero que vocês gostem, se vocês gostaram deixa um like, se inscrevam no canal se você é novo por aqui. Clica no sininho para receber notificação de toda vez que eu posto vídeo novo. E um beijo, fiquem com Deus e tchau!